A cena dele, pega e dá o dinheiro pra ele que é o dinheiro Calma, relaxa, calma Calma, relaxa Calma, relaxa Calma, relaxa Auxia o Gassi no arido com o meu amor Ele é um dia que eu me toque, aなた da casa Sa, me ame-me-se, sa, me ame-me-me-do A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL